Bom dia, boa noite, meus amores deste canal, que não é uau-au, como foi o seu dia, que é mais um dia do dia das mães, na verdade, aquelas mães fortex que foram aí nos asilos visitar os seus filhos, né, que estão lá, eu já trabalhei em asilo, que triste que é, no dia de hoje, senhorinhos e senhorinhas choram quando um filho, um neto não aparece, triste realidade do mundo inteiro, gente, Quantas vezes eu chorei vendo essas pessoas que só queriam um abraço do neto, da mãe e do pai, e muitas vezes eles faziam pouco caso Bom, vamos falar aqui, gente, de uma situação complicada, pelo amor de Deus, você é do Palmeiras ou não é? O que eu tô falando é de jogador, galera Olha, eu já fui evangélica há muito tempo, eu vivia dentro de rótulos de religiosidade, graças a Deus eu me libertei, me livrei disso Ai, como eu posso hoje respirar fortex, porque antes eu não poderia usar uma roupa dessa aqui sem manga, né, que eu tinha que cobrir tudo, mas a língua estava solta o tempo inteiro Gente, como é que alguém pode fazer o que fez falando que o Paulo Gustavo foi para o inferno e o Lázaro está no céu? Porque o Paulo Gustavo não era evangélico, gente, pelo amor de Deus, gente, cara famoso Fala aí, Isbal, mas nós não podíamos esperar muita coisa, né? Tivemos aí um pastor também que disse que ia orar para o Paulo Gustavo, vocês sabem, não é verdade? Vocês viram, eu acho que essas pessoas não devem ter mãe, não devem ter pai, não devem ter irmão, não devem ter família Não é verdade, gente? A salvação para o começo de história, ela é individual e ninguém pode dizer que a gente está salvo ou não E eu acho, assim, a falta de respeito muito grande, pelo menos, sei lá, tem poucos dias que o Paulo Gustavo se foi Quantas outras pessoas se foram, gente? No meio disso tudo, aí vem um cara famoso, aí ele é criticado, ele tira o comentário do Twitter Mas aí as outras pessoas salva e a gente não deixa de ver E o próprio Palmeiras se manifestou por causa disso, gente É o Palmeiras, o Palmeiras é o time, galera Você é Palmeiras? Então, se você é Palmeiras, você deve conhecer muito bem esse jogador Que pra mim, ele, sei lá Bom, antes de eu começar essa história, gente Eu já quero pedir pra você, deixa o seu like, deixa o seu trife, deixa o seu like no dia de hoje Que que é isso, coloião? Pra você que está chegando agora, se inscreva, atina o sininho Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente de Goiás Em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, na sua casa, meu bem É a notificação Se você não atina o sininho, você fica por fora das informações Porque aqui, meu amor, não tem fofoqueiro Vamos aí pra vinheta O closet, o triplex e o cagadouro A vinheta da noite da quase repórter Cléo Loyola Para aí, isso é feio Olha só, gente Chu Eu achei que era aquele cara do Bruce Lee Chu Mas não, olha Chu atacante do Palmeiras e da seleção faz um comentário Ofensivo pra mim Pelo amor de Deus O cara me explica Um processo Um processo era pro Bruce Processo, os tribunais Ofensivo sobre o Paulo Gustavo E Marta critica Pelo amor de Deus Isso aqui foi, olha Foi triste a coisa dessa daqui, gente Jogadores Ai, ai Jogadora disse que ator foi Olha só Jogadora disse que ator foi para o inferno É jogador ou é jogador, Rony Clay? Jogador Jogador Tá escrito aqui Jogador disse que o ator foi para o inferno E depois postou vídeo Com pedido de desculpa Outros atletas repudiaram a atitude dos torcesores E cobraram Posicionamento do Palmeiras Cadê o seis do Palmeiras? Vamos lá Atacante Chu Remédios Remédios, Arela Chu Chu Bom, vocês devem saber quem é Do Palmeiras e da seleção Porque tá falando atacante Chu do Palmeiras e da seleção Fez um comentário ofensivo Nas redes sociais sobre a morte do ator Paulo Gustavo Vístima de complicações da Covid-19 Marta e Cristiane Lendas do futebol feminino Repudiaram a atitude Assim como outros jogadores Gente, isso aqui foi o cúmulo A postagem falava que o irmão Lázaro Evangelico Cantou gospel Serve de Deus Né? E Paulo Gustavo Um bandista Larue Salve, salve pra todos os umbandistas Ator e homossexuais morreram do mesmo vírus Chu escreveu Misericórdia Deixa eu passar aqui pra vocês Beleza Morreram pelo menos do vírus Olha assim Já não é beleza Porque morreram pelo menos do vírus Meu amigo Tá por fora da coisa Esse vírus aí tem levado Mais de 400 mil pessoas Pelo mesmo vírus A diferença é que Lázaro foi Para o céu E Paulo Gustavo Para o inferno Aí eu quero perguntar pra você Porque eu não sou muito de futebol E não adianta eu ficar aqui Dizendo pra vocês Que eu pesquisei Que eu fui olhar Saber quem é Chu Ou saber quem é Xé Mas você deve saber Quem é esse Chu aí Do Palmeiras Meu amigo Meu companheiro Que eu nunca te vi Quer te perguntar E os 400 mil Que só morreram aqui Quebrados do Brasil Foi tudo pro inferno Então o inferno tá cheio Né O inferno tá cheio Gente Pelo amor de Deus Bora respeitar as famílias A falta de respeito Por espírito religioso Isso é uma coisa triste Que acaba levando Muitas pessoas Pra fora dos templos De adoração Porque a igreja Somos nós Eu saí dos templos Evangélicos Mas eu não deixo Acreditar a Deus E quando você sai Você acaba sendo Muito atacado Por outros Que se dizem Que servem a Jesus Mas Jesus nunca Atacou ninguém Jesus veio e morreu Por mim Por você E não deixou Rótulo de religião Tem a Bíblia sagrada Mas quem sou eu Para ir na rede social E dizer Que o Paulo Gustavo Foi pro inferno Eu já fiz isso tá Em outras épocas Com outras pessoas Que faleceram Porque eu tinha O meu espírito De religiosidade Estava cravado em mim Então eu não me preocupava Com quem eu pudesse Ofender E graças a Deus Que eu me livrei Disso Porque tem muita gente aí Que diz que realmente É servo de Deus Que fala com Deus Mas odeia o próprio filho A Bíblia diz Amarás o teu Deus Acima de todas as coisas Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Esse é seu amor Ao seu próximo Atacante De futebol Do Palmeiras Se você não ama O seu filho A sua filha Que você vê e toca Como é que você pode dizer Que ama a Deus Não estou dizendo Que ele pratica isso O atacante É Exu Tá Não estou dizendo Nada disso Estou dizendo a minha opinião Como ser humano Como ser vivente Mas eu quero que você Deixe o seu like O seu try E funcionar No dia de hoje Que é dia das mães Uma mãe Escutar isso Porque o filho Era homossexual E umbandista Eu tenho conhecido Bastante a Umbanda E é um povo Que acredita em Jesus É um povo Que ora a Cristo E na hora Que eu precisei Foi um dos povos Que mais me ajudou Foi Jesus Umbandista Católicos Budistas E muitos evangélicos Sim Muitos Mas 70% Que eles queriam Era me apedrejar E dizer que eu já estava Com o pé Realmente também Na cova No inferno Esse é o amor Que vocês tem Pelas vidas Pela mãe que sofre Pelo marido Que sofre Por duas crianças Que estão sofrendo Por muitos fãs Que estão sofrendo Nesse dia E nos dias anteriores É assim que vocês Levam as pessoas Para tal convenção Que vocês dizem Que só a igreja De vocês salva Rony Clay Tem alguma coisa Caindo Rony Clay Rony Clay Está correndo agora Como realmente Um jogador do Palmeiras Ele vai Ele volta E ele diz Eu também não quero ir Gente A gente olha Para essa situação Não tem como Você não ficar indignado Eu tenho o direito De deixar a minha opinião Já fui desse jeito Não sou mais Tá Nem inferno Acredito mais que existe Meu Deus Não seria tão cruel De ter inferno E a gente viver aqui Nesse mundo sofrendo Não Para mim o inferno É aqui mesmo Pode dizer Ai se apostar toda fé Ai é desviada Ai não sei o que Não Pelo menos hoje Eu realmente sou Quem eu sou E eu tenho muito mais amor Pelo próximo Tá A gente trabalha aqui Com notícias pelo site E depois você pode ver Essa notícia aqui Do Chu Que eu não vou falar Aqui o movimento Do que eu acho Porque eu não pode Tá No G Do Palmeiras Porque depois a equipe Vem pedir desculpa E tal Quem tem que pedir desculpa É ele Principalmente Para os familiares De Paulo Gustavo Que tão sofrendo Meu amigo Cuidado Antes de apontar O seu dedo Para o irmão Tire primeiro a trava Que está no seu olho Já que você acha Que é tão santo Você já deveria Estar no céu Que é o seu melhor lugar Não numa terra Cheia de pecadores Deixe o like Deixe o trife Deixe o like Mais amor E menos ódio Não use espírito De religiosidade Para oprimir As outras religiões Ou melhor As outras pessoas Que não querem Muitas vezes Praticar O que você Pratica Mais amor E menos ódio Até mais Gente Isso me deixou Muito triste O dia de hoje Uma mãe está sofrendo Uma família inteira Está sofrendo Aí o cara Vem com a palavra Dessa Duvido que você Falaria isso Se fosse alguém Da sua família Meu bem Vamos aceitar As pessoas Como elas são É o melhor Que a gente pode fazer